Pararara! Vai Gabriel Gonzalez Ó Pedro Vai Lu, Gustavo Pro gol Ó o Enzo Boa, boa Deixa, 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 deixa Hoje comentarista, sobe aí, sobe aí pra comentar o jogo Agora você vai prestar atenção nesse lance É teu irmão, só teu amigo, primo Seu irmão Vamos ver se... Artur, vai logo! Vamos ver, vem comentar o jogo, rapaz O que você achou desse lance? Desse lance aí do Valladolid? Achei que eles tão se esforçando, mas... O... o... o sociedade tá se fechando, mas aí eles tão conseguindo Mano Preciso bater o Felipe Olha, quase, hein? Quase a bola aí, aquele gol descanteio Tô perigosa O campo tá molhado, vocês acham que isso pode acabar atrapalhando os jogadores? Pode, pode, ainda mais os jogadores com a bola Sim Bota a bola, bota a bola, bota a bola, bota a bola, bota o jogo, bota o jogo Aí você às vezes pode perder a bola Mas o Valladolid tá controlando isso bem Tá, eu não pire no nosso, o que você tá achando também, concorda com ele? Fala jogador, fala Se ele fez um comentário, você concorda com o que ele falou ou você acha que tá diferente? Ele falou se você concorda com o que eu falei ou não Respeito da chuva, campo molhado Campo molhado atrapalha os jogadores, os goleiros principalmente O gol do Maradoli e o goleiro do... Bolas com o regol da mão do goleiro deles Do Sociedad Ele vai pular de novo Daqui a pouco ele aparece de novo Daqui a pouco ele vai comentar de novo Seu irmão aparece de novo Vamos ver o que vai acontecer Traz ele de volta, traz ele seguro Vamos lá Tijuca Tênis Clube, estou recuperando aqui o fôlego Depois do que a gente viu hoje Boa bola Boa, 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 Gabriel Volta, 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 volta Olhando o jogo O show tem que continuar Aqui, essa é a velha Aqui, 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 aqui Vai, aqui Vamos, vai, vai Boa, boa, boa Boa, boa, boa Isabel, boa Isabel, boa 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 Isso, Gabriel, fica pro chute Sai da área, Gustavo Vem pro meio Boa, 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 volta, volta Volta, Gustavo, volta Jardel, é, Gonzales, Jardel Jardel é muito bom jogador Abre 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 Jardel Boa, boa, tá bom, Gustavo. Olha aí, olha aí, antecipo, antecipo. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, Gabriel. O goleiro Enzo. O goleiro chutou no pé do Nogueira. Olha o perigo, falta, falta do Jardel, em cima do Gustavo. Caralho, Gabriel, fantástico, pode chamar você, Brasil, país do futebol. Clube de regatas do Flamengo, vença do Libertadores da América. Vai, vai. Lepa, leva, leva, aqui, olha, Gabriel. Volta, volta, volta. Volta, volta! Vamos ver o que vai acontecer Tem dois atrás, tem dois atrás Tem uma pau, gente, tá empurrando Aqui, aqui, ó Aqui, ó Boa, Gustavo Leva, leva, leva Vamos lá Gabriel, boa, Gabriel Olha o perigo, já passamos das nove da noite Leva, leva Leva Volta, volta, volta Bolão, Lucas 21 horas, 21 minutos do horário de Brasília Nogueira chuta Nogueira não foi bem Lá vai Tato Gustavo Salvador Teixeira Pra cima do... Tato na ponta esquerda O jogador do Valladolid não quer saber se jogou pra lateral Aqui, 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 ó Valadolid na frente Boa, Dudu Boa, Dudu Boa, Dudu Tá empurrado Tá empurrado Valadolid 1x0 Acabou o primeiro tempo Valadolid na frente Aguai, não tô Não valeu O Enzo De Enzo pra Enzo, mas não Foi viragem Juízes errou o jogo antes disso acontecer Vamos fazer o seguinte Valadolid 1x0 Vou pro break Rassoncedal vai ter correto Aguai, Ju Voltamos depois do break Segundo tempo meio aí Voltamos depois do break E o bicho perto